Essa é a Nayana Argenta. Estamos na Valparaíso, no município de Barão, na Serra Gaúcha. O sujeito dessa reportagem é oculto. Viemos para falar do trabalho de Arnaldo Argenta, a alma desse lugar, um apaixonado pela viticultura. Isso é divino. Se tem coisa melhor, Deus guardou para ele. Nossa, muito legal isso, muito legal. Vamos deixar o sujeito oculto quieto. A filha Nayana conhece a história e não corremos o risco de sermos enganados pela modéstia do Arnaldo. Em 2006, meu pai adquiriu a propriedade. Ele ficou dois anos só preparando o terreno, organizando as estradas, o sistema de patamares. E como ele é investidor único, as coisas foram devagarinho. Então, ele acabou investindo em outras produções, como maçã, pêssego e ameixa, que são variedades que a gente tem até hoje. Só que a gente está cada vez mais convertendo essas variedades em uvas. Então, a gente tira um pouco de maçã, cada ano converte em uva. Então, porque o nosso foco é a uva, só que a gente precisa, a gente não pode ter uma propriedade, digamos assim, que seja monocultura. A gente tem que ter essa biodiversidade, porque para a gente trabalhar com uma filosofia natural, de mínima intervenção em campo, a gente precisa ter outras variedades também próximas, né? Para que realmente seja um ambiente rico, né? A nossa primeira safra cheia foi em 2018, das viníferas. Porque demora em torno de uns cinco anos até ter uma safra cheia, né? Isso. Então, foi bastante investimento em campo. O nosso investimento aqui no Vaparaíso, ele é todo em campo. É diferente de... E quais são as variedades viníferas? As viníferas são, as brancas seriam o turrontês, o moscato alexandria, chardonnay e gargânega. Aí a gente tem o pinogrídio também, que a gente acaba fazendo... Ele resulta num vinho laranja, porque ele fica... Todos, na verdade, brancos são laranjas de conceito, porque são brancos macerados com as cascas. Ah, todos vocês fazem macerados com as cascas? Todos. A gente não faz nada de utilização de química, leveduras inoculadas, a gente não utiliza nada disso na vinificação. Então, precisa ser... A gente precisa das cascas, né? Necessariamente, não tem como fermentar se eu não tiver as cascas, né? Depois, a gente tem o rondinella, que é uma uva... Meu pai, ele foi fazer visitas técnicas para a Itália, para que ele pudesse escolher a dedo essas variedades, né? Que são emblemáticas da Itália e tivesse o porta-enxerto, tudo de acordo com o que ele achava que ia dar certo no nosso terroir. Então, depois, Pinot Grigio, Rondinella, que a gente acaba vinificando como Rosé, Nebiolo, Sangiovese e Pinot Noir. A beleza da Valparaíso é que é um homem independente, com as suas ideias, sem nenhuma influência de mercado. Sim. Ele simplesmente fez o que ele desejava, o sonho dele, como se fosse dentro de uma bolha. Ele não teve interferência nenhuma, ele não criou isso para o mercado. A minha formação é comercial, marketing, vem de uma realidade de multinacional. Trabalhei 15 anos numa multinacional em Caxias, morei 3 anos fora. Então, eu venho de um mundo totalmente diferente e, claro, as nossas ideias se chocam um pouco. Mas eu acho que, desde quando eu entrei na Valparaíso, eu estou tentando colocar no mercado da melhor maneira possível. Porque meu pai nunca disse, ah, nós produzimos vinhos naturais, ou de mínima intervenção, ou que as nossas caças são de difícil produção no Brasil. Ele nunca falou isso para a gente. Ele nunca teve a linguagem de marketing, a linguagem de comercial, assim, que a gente pudesse entender um pouco melhor. Ele é muito técnico. E o negócio dele é produzir. Se tu perguntar para ele, para quem que tu produz esse vinho todo, ele não sabe. Ele é um dos caras, certamente, que mais entende de uvas do Brasil. Entenderam? Arnaldo jamais diria isso. E alguém tem que dizer. A filha Nayana pode e deve falar. Eu posso e devo mostrar. É a história de um apaixonado, técnico, fantástico e inovador, que se emociona com os frutos do trabalho. Queria mostrar aos senhores, vejam, a produtividade de um pé. Olhe o calibre desse pé. A produtividade de um pé, apenas de gargânica. Vejam a quantidade de frutos. Vejam a quantidade de frutos. Olhe o amarelo que está isso aqui, ó. Vejam vocês. Isso aqui é um amarelo ouro. Fantástico. Gente, isso aqui é dos deuses. E teu pai sempre trabalhou com isso? Então, ele já trabalhou em cooperativas, quando mais jovem, já trabalhou em banco. Mas, ele é formado em agronomia, administração e direito, né? Então, ele acaba reunindo um pouco esses mundos diferentes aí. Mas, o negócio dele é viticultura mesmo, né? O que ele gosta de fazer. É um negócio de um apaixonado. E um cara que tem muita dedicação. Não tem medo do trabalho. Porque, nossa, isso aqui dá muito trabalho mesmo, né? E é um cara que não mete esforços, né? Ele faz isso não pensando no mercado. Ele pensa em uma satisfação pessoal. Nas pessoas que chegam e uma criança chegar e poder comer uma uva livre de resíduo agrotóxico, né? Eu acho que é melhor a gente entrar. Que daí fica mais real o negócio. Apesar de que pode ter cobra, que eu já vou avisando. Pode ter? Pode. Não tem sordo aí perto? Não. Não tem. O nosso diferencial, como eu comentei, está todo em campo, né? A gente investe aqui, para que dentro da cantina, a coisa funcione naturalmente. Só que, para isso acontecer, as uvas têm que ser de altíssima qualidade. Então, a nossa propriedade é modelo na produção de uvas. A gente fez um investimento bem pesado nessa questão de cobertura, né? Cobertura plástica. O material é todo importado. Esses caninhos ali pretos, eles são um sistema de irrigação israelense por gotejamento. Porque não tem como eu proteger em cima, né? Porque daí a chuva também, ela não cai diretamente sobre a planta. Então, um sistema depende do outro, né? Quais são os maiores benefícios da cobertura? É evitar o molhamento da folha, que isso acaba reduzindo drasticamente a utilização de insumos citossanitários, em até 90%. A gente usa, sim, um fungicida para o oídio, porque o oídio, ele se intensifica debaixo da luna. Mas, a ideia é reduzir cada vez mais e zerar isso. Esse ano, a gente está fazendo um teste com composto orgânico para o oídio. Foi uma empresa de São Paulo que nos escolheu. E dando certo, a gente, claro, a gente está fazendo numa parcela muito pequena ainda, para teste, porque a gente não pode arriscar também. E, dando certo, a gente consegue eliminar o único químico que a gente usa aqui. Mas, mesmo assim, se tu for analisar, uma produção convencional, ela faz de 40 a 50 tratamentos fitossanitários por ano. E, aqui na Valparaíso, nós fizemos, no máximo, 4 até o período pré-florada, que é meados de novembro. Ou seja, quando a gente vai fazer a colheita, e muitas vezes ela vai até o final de maio, a uva já está completamente livre de resíduo agrotóxico. Aqui a gente não usa cobre, não usa enxofre, que são elementos permitidos em produções orgânicas também. Por isso que a gente, meu pai conhece produções orgânicas também. Enfim, ele acha que, nessa filosofia de trabalho, a gente vai, inclusive, além dos orgânicos, em muitos aspectos. A questão das... as pessoas perguntam se nós somos biodinâmicos. Nós não somos, nem pretendemos ser. Mas, algumas práticas biodinâmicas a gente usa também. Como, por exemplo, a adubação verde, né? Entre as trilheiras aqui, a gente vê todo esse mato aqui. Essa questão da adubação verde, a importância dela seria para deixar o ambiente completamente rico. São plantadas cinco tipos de variedades aqui, no meio, como nabo forrageiro, azevem, aveia, trevo. Cada plantinha dessas tem uma profundidade de solo diferente e tem uma função diferente. Por exemplo, o trevo, ele doa naturalmente minerais ao solo. O nabo, ele é uma batatinha, que ele tem uma profundidade de solo interessante. Ele acaba apodrecendo dentro do solo e ele fertiliza e nutre naturalmente o solo. Então, cada uma tem uma função. Dá muito trabalho, porque, tu imagina, quando dá uma chuva, tu tem que semear aveia, né? Sim, é. Então, tu está sempre tendo que, a gente faz roçada manual. Seria muito mais simples eu largar um herbicida aqui e não me preocupar mais, né? Seria muito mais tranquilo. Mas, daí, o que acontece? O herbicida vai para o solo, vai para a videira e a gente está tomando no vinho, né? Claro. Então, assim, dá muito mais trabalho em campo. Só de desfolhas, são quatro por ano, para deixar a planta bem limpa, para poder fazer, para estar bem ventilada, para evitar a questão de doenças fúngicas. E, para fazer a fotossíntese da maneira adequada. A gente faz aqui a amarração no fio de condução. A gente faz com esses nozinhos aqui, que eles são de vime. É um nozinho de vime. Tu imagina só, em vez de grampear com o grampo plástico, que seria bem fácil, né? Sai grampeando. Sim, sim. Só que é plástico, né? É. É o momento que estoura, cai no chão e polui. As uvas são colhidas quando elas, quando chega o momento delas. Quando elas estão no auge dos polifenóis, no auge das defesas naturais. É uma uva que precisa se defender, tá? Ela não está protegida artificialmente por agrotóxicos. Quem vê esse projeto assim, né? Pensa, é um projeto milionário, né? É uma coisa que se gastou muito dinheiro. Mas nem sempre a vida foi fácil para o teu pai. Não. O meu pai, na verdade, ele vem de uma família muito humilde, né? Descendente de imigrantes italianos. Viveram sempre da uva e do vinho, né? Mas o meu pai, quando pequeno, por exemplo, vendia sacolé na rua, né? Para ajudar nas despesas da casa. A mãe dele teve que colocar ele num colégio, assim. Na verdade, foi num internato, né? Para ele... Ela queria muito que ele fosse padre. Que era uma forma de salvar um filho e de ter, digamos, uma qualidade de vida, né? Porque eles não tinham muitas condições. Então, ele foi... Estudou, ficou muitos anos lá, acho que, acredito, com cinco anos. E ele teve muitas, assim, lições de disciplina, né? Então, ele... Rotinas, disciplinas. E isso ele leva para o resto da vida. Era o sonho dele. Ele nunca teve condições antes, mas ele batalhou muito para conseguir, aos poucos... Imagina, tu sair do zero, uma condição social que tu não tinha nada. É. E daí, aos poucos, ele foi dedicando... Sempre quando ele tinha a possibilidade, ele dedicava o estudo. Ele sempre foi um cara que priorizou muito. Inclusive, para nós, filhas, ele sempre priorizava que a gente estudasse. Ele é um cara que ele vive para o trabalho. E, às vezes, a gente fica até com dó do pai, que ele não sai de férias, que trabalha de domingo a domingo. Mas ele diz assim, eu faço o que eu amo, entendeu? Então, eu estou aqui embaixo podando, eu estou aqui embaixo colhendo minha uva, eu estou... Isso é minha vida, entendeu? Nossa, isso nos dá um prazer muito grande. Esse diferencial de tu fazer o 360 de todo o processo, ele vai para a garrafa. Isso é incrível. Porque é a identidade dele, é a alma dele que está ali. Essa plaquinha aqui não deixa mentir, né? Ela é a Granja Valparaíso. Ele tem... Ninguém pode tirar essa plaquinha. É a original? É a original. É a Granja Valparaíso. As viníferas ficam lá em cima, depois daquelas árvores mais altas ali, no sistema de patamares. Porque ele é justamente para que elas tenham maior ventilação, porque as cascas são mais finas, suscetíveis a doenças fúngicas. Então, dessa maneira, elas conseguem ventilar melhor e também a maior incidência de sol, né? Sim. Da forma correta. Aqui a gente tem vagem, ó. Essas plantinhas aqui, que elas sobem aqui, são vagens. E daí, o que acontece? Elas acabam usufruindo de todo esse sistema, né? De hidratação, né? E também da parte de cobertura, né? Então, fica... Já é mais benéfico e não produz com química nenhuma, né? Sim. Aqui é amora, só que agora não é época, né? Mas tem amora, tem framboesa, tem moranguinho. Então, eles estando próximos aqui, eles acabam usufruindo desse sistema de irrigação. Então, fica meio bagunçadinho aqui, mas essa cantina aqui, ela é da década de 30. As paredes são de pedra basáltica, então tudo que ele pôde, ele preservou. Os tanques são de 500 a 1.000 litros. Tem que ser um tamanho que o meu pai possa movimentar, fazer a limpeza dos tanques, né? Manual. É tudo manual. Então, assim, a gente tem em torno de uns... de 80 a 90 tanques. É bastante coisa. Aqui é só ação da natureza, a gente não usa nada de química. A única coisa que a gente usa é o metabisulfito no pré-envase, só. Na recepção de uvas não tem nada. Ah, só no pré-envase? Só no pré-envase. E é uma dose baixíssima. Então, por exemplo, assim, digamos que a gente tenha quatro tanques de sandiovese, colhidos no mesmo dia, vinificados no mesmo dia, só que foi pra quatro tanques diferentes. Um vai ficar aqui, outro vai ficar lá no canto e outro vai ficar no outro pavilhão. Nenhum vai ficar igual o outro, tá? Eu digo, esse é o bonito do natural que a gente precisa valorizar e é o arriscado também. Porque se um não vai dar certo, com certeza um deles não vai ficar. Vai ficar com resíduo de açúcar ou vai ficar com a volátil, né? Que geralmente os naturais têm a volátil um pouco maior. Ou vai ficar, de repente, com amargor. Eu não tenho o que fazer pra corrigir. Ficou ali. Então, hoje, o que a gente tá fazendo? Coloca no mercado os tanques perfeitos, que a natureza entregou perfeito. Os outros, a gente tá começando a aprender a fazer cortes entre eles, pra melhorar. Digamos que um tenha acidezolate e o outro tem resíduo de açúcar. A gente vai tentar equilibrar eles. A gente fez, por exemplo, um pinot grídeo com rondinela. Que eu não sei, assim, como que eles conseguem se equilibrar essas duas uvas. Mas eu sei que uma traz muita questão aromática. A outra não tem tanto, mas ela tem uma questão de dar um certo corpo pro vinho. E fica incrível. Então, esse rótulo aqui, eu fiz, digamos assim, meio a cegas. Porque eu não sabia como é que era um rótulo de um vinho natural. E, na verdade, eu queria imprimir a nossa identidade também. E reduzir a questão de custos, né? Então, esse Vitale é o nome do meu avô paterno. Vitale Silvestre Argenta, que também era viticultor. Então, essa é a assinatura dele. E aqui é uma uva, é uma aquarela, de uma artista da Bielorrússia. Eu comprei num banco de imagens. E eu trabalhei ela no Corel em três tons diferentes de cores. Pra eu poder utilizar em todos os rótulos. Acabei fazendo um rótulo do Isabel Nebiolo. Ficou meio estranho isso, né? Mas, assim, ao longo do ano a gente vai fazer novos rótulos. Com uma carinha mais moderna, assim, né? Mas hoje, realmente, essa aqui é a nossa cara, né? Essa aqui é a vó paraíso. Então, a gente não tem aquele rótulo ainda muito radical, né? Natureba, mas... Enfim, é a nossa identidade. Se não estourar a garrafa, né? Petnati de Isabel. É, Petnati de Isabel. Chega a TT de aranha aqui. Tem todas as borras aqui, ó. Dá pra ver. E esse não colocou à venda ainda? Ou já tem aí? Não, tem coisas que eu nem tenho tempo de colocar à venda. Porque eu nunca sei, assim, será que tá de acordo com o que o mercado pede, né? Então, aos poucos, eu tô tentando... Ele fez esse daqui, de Petnati. E ele fez um que ele é de gargâniga com rondinela, se não me engano, que é esse daqui. Que foi meio explosivo. É o primeiro teste, né? É esse daqui, de gargâniga com rondinela. Foi interessante isso. Foi o primeiro teste dele, foi há dois anos que ele fez esse. E acabou, aquele negócio lá no teto foi de garrafas explodindo. Até aprender a chegar no ponto pra colocar na garrafa. Aquelas portas lá em cima, elas fazem a recepção das uvas, né? Ela é, digamos assim, da altura da estrada lá. Então, ali faz a recepção das uvas. Passa por essa desengassadeira aqui, que é uma desengassadeira italiana. Aqui, desce por gravidade e vai pra esses... Pra essas caixas d'água? É, caixas d'água. Onde faz a fermentação tumultuosa, né? E a gente acredita que, como os polifenóis, eles estão presentes nas cascas e nas sementes, 95% e na polpa só tem 5%, o vinho acaba sendo mais rico na questão nutricional, quando ele é macerado com as cascas, né? Então, enfim, a gente não faz filtragem, só aquela grossa por peneira, aquela por membrana, outra filtragem, a gente não faz porque a gente acredita que empobrece nutricionalmente os vinhos. A clarificação é ficar paradinho aí nos tanques 12 meses, só 12 meses, né? Não pode ter pressa de colocar no mercado, né? Não faz nenhuma classificação. Não, nenhuma. Nem de origem animal, nem vegetal. Então é vegano também. Vegano também, exatamente. Os vinhos são veganos. Meu pai não utiliza barrica, tá? Eu até, de vez em quando, tento convencer ele de botar uma barrica, né? Ele sabe. Mas é difícil, porque ele acredita que a barrica é agressiva para flor e fruta, que são os principais aromas dos nossos vinhos, né? Então, por hora, não. Não vou dizer que a gente nunca vai usar barrica, porque pode ser que a gente convença ele de fazer alguma coisa diferente. Mas, por hora, a gente não utiliza. É fermentação. São vinhos que estão fermentando. Enquanto a fermentação corre solta, provamos os vinhos do Arnaldo. Ele segue trabalhando, religiosamente. Na verdade, é uma variedade bíblica. Encontra-se na Bíblia citada a variedade gargânica. Então, isso aqui é, na verdade, uma variedade dos deuses. Dos deuses. Muito bom. Muito legal. Muito gratificante ver isso aqui em pleno mês de março. Isso aqui nos motiva a dar continuidade ao nosso trabalho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto